Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado. Vamos vencer o todo dos Covid-19, vamos vencer o coronavírus. Fiquem em casa o máximo tempo possível, saem só para ir tabarar e para ir fazer as compras bem essenciais do supermercado. E nos supermercados estejam o menos tempo possível, bom para vocês e é bom para os cobradores. E a fará que os cobradores deixem uma distância de segurança, para correr tudo bem, bem para si e para o bem dos cobradores da loja. E tudo vai ficar menado, vamos vencer e Deus vai nos ajudar, porque Deus é fiel. Deus vai fazer com que este Covid-19, o coronavírus, vá-se embora, mas para isto nós também temos que fazer a nossa porta. Estamos em casa o mais tempo possível, não me deixamos os amigos só por videochamada, temos a tecnologia agora. Obrigado, tudo bom para todos e vamos vencer. Obrigado para mais um vídeo. Aqui temos a Box Arris, a menina dia 15 de abril, a menina dia 15 de abril, vem-me instalar a terceira Box. No apoio ao cliente disseram que eu pedi para ser Box HD 2 Arris Code K, como o apoio técnico me disse, e para pôr a terceira em HD, mas em princípio a menina vão levar-lhe as Arris e vão-lhe instalar a 3 V-Box, 3 V-Box normal, sem ser por Wi-Fi. Esta é a Arris Code K, da Vodafone. Como podem ver, Code K, vamos ver. Está aqui isto, do Bluetooth. Quando está a cavar não é assim, não aparece aqui vermelho, porque é através da Cloud. Se não fosse através da Cloud, aparece aqui vermelho, como a Altice, como a Altice Mel. Altice Mel também é a nova Box, igual a Arris, é o que lhe chamam Box Sofia, a gravação é na Cloud. Se fosse a manuário, como de antes, através do disco, acende aqui vermelho quando estava a gravar, mas através da Cloud pode estar tudo desligado que grava na mesma, porque é através da Cloud. Temos aqui, em princípio a menina não, 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 não está aqui, está aqui por pouco tempo, menina toda trabalhou, como as famílias que vão, ah, que, ah, oi, não, que, olá, tudo bem com vocês? Obrigado por mais um vídeo, obrigado, tudo bom para todos. Aqui, obrigado, desligado. Aqui é a Box Portada, deixa, estão a ver? A dizer, Arris aqui. Diz Arris aqui, Arris. A referência dela. Ah, agora já está a melhor imagem. Peço desculpa que estou a acabar através da móvel, a câmera não, a câmera não, 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 não tinha bateria. Peço desculpa, acho que a qualidade é boa. Vamos ver aqui. Passa assim. Vais ver bem. Não, mas eu acho que tem móvel da foto, nada disso, é, é, mostrar as coisas, é, que eu gosto da tecnologia, eu gosto da mostrar as coisas, a fazer tiros vais, vamos mostrar coisas e tudo. Aqui temos o Ficus, como eu já mostrei, vamos mostrar outra vez, oh. Estão a ver, está a carregar, oh, olhem aqui. Oi? Tem móvel, às vezes, tenho que carregar no minuto, peço desculpa. É um DC Homem Red Note 5. Estão a ver, é a carregar, oh. Está a carregar. Está a carregar, isto é a Box Arris, em principal a mina vai ser a V-Box, portagem é assim. Desculpa, para verem como é que é a portagem, é a Box Arris, em principal, dá, dá, dá. Estão a ver, é assim. Esta é de, está aqui o modelo, De ver, as configurações, tudo dela, oh, isso, quando é para, os, quando os técnicos é para ativar, tem que dar isso, ou para o técnico da Vodafone, para ativar. E esta é de maio de 2019. Uma adenha de sina. A Arris é das mais Box, destas, de IPTV, as Arris. Estão a ver aqui, aqui estão, aqui estão os pezinhos, para ela estar. Estão a ver aqui, os pezinhos, para ela estar, depois eu mostro como é que ela está. Estão a ver, isto é da Box Arris, atrás. Assim é frente dela, e assim é atrás dela, como eu mostrei. Aqui temos para ligar o cabo de rede, aqui, o cabo de power, aqui para ligar e desligar. Neste carro estava desligado, neste carro estava ligado, mas tinha que desligar aqui um transformador. Aqui é o cabo de rede, quando chega o cabo de rede aqui, ao Smart Retro 2.0, aparece aqui as luzes, já que está o cabo, está a ligação bem feita, e ali daquela também aparece. No Smart Router. Aqui temos, para o HDMI, para a porta USB 3.0, mas está limitada, dá para qualquer coisa. Temos aqui, para a optical, acho que é... Ui, pera, não caí. Acho que é para o som, aqui, também para o som, uma coisa de som, aqui para a outra de som. Isto é a Arris Code K. Mapa, possivelmente ainda vou mostrar a V-Box, que é uma box, deixa eu ver se eu tenho aqui uma para mostrar, não. É tipo Android TV, a V-Box, se você procurar V-Box, depois procura, deve estar lá. Não, estava a ver se tinha ali, não, não tenho. Temos aqui o Smart Router da Vodafone, não sabia, mas carregar aqui uma vez, aqui não é feio, onde diz vai feio aqui uma vez, apara-se isto. Estão a ver? E se carregar um bocado de pressão longa, ó, pressão longa. Uns 3 ou 4 segundos apaga. Isto é o comando da Arris Code K. Está a ver, diz Vodafone, o outro só aparece este símbolo assim, assim, o logotipo, e esta peça dizia Vodafone, e o outro não aparece. Temos aqui o comando, está a ver? Está a ver, quando se começa no comando, quando se carrega, ele aparece assim. Está a ver, vamos ver. E ligar, desligar, que é para mudar para a TV ou para a V-Box, tem que se configurar, mas isto nunca o configurei. Estão aqui, aqui é o menu, vídeo-clube, guia de TV, voltar, sair, desligação, sair para a ameação direto, voltar, comentar a ameação para voltar, a pregação anterior ou coisa anterior, aqui é para ir ao gravador, e a V-Box é tudo até mesmo, tem que ir ao menu, não tem estes editados, guia de TV, vídeo-clube, gravador, a V-Box não tem, a V-Box tem menu, o comando, desculpa, o comando, não. Estão aqui, estão aqui a arrasco de capa, estão a ver, o comando, é assim, respeito a ter uma recordação, o apoio ao cliente disse que é a V-Box, mas vamos ver, era para ser a V-Box HD, para ficar com os dois arrasco de capa, mas o meu contato é a V-Box, está incluído, vamos ver agora que é o, agora que é o, a V-Box, vamos estar aí na mina, vou trabalhar, mas vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser, vamos aqui o comando, tem a recordação, se não for este, estou já, o está rápido, aqui a V-Box não consigo registrar, porque só dá até duas arrasco de capa, tem que ser uma terceira HD, o apoio ao cliente disse, disse para 110 tem que ser a V-Box, o apoio ao cliente disse que tem que ser, tem que ser uma V-Box HD, a V-Box precisa de alguns ouro por eles, vamos acreditar que as minas de V-Box, a mina, a mina, a mina e dos meus familiares, o meu irmão e da mina, a V-Box, que vai estar tudo bem, que não vai dar problemas, estou comando. Isto é bonito, isto daqui eu gosto, vou juro. Dá bem comando, olha, portais assim. Aqui é para as baterias, temos lá, tintado, estou com o telefone na mão, parece até conseguir, é assim. Estão a ver? E depois eu ponho, agora não dá para pôr. Isto é o comando, não dá para o telefone, em princípio o outro é muito mais pequeno, e a V-Box é muito mais pequena. Isto é para ficar na recordação da Arris Rodcapa, se for da Arris, fica o vídeo de recordação, mas se for a V-Box, temos outro vídeo para mostrar a V-Box. Isto é a Arris, ó, porro, sabe, é leve, é leve, ó, é a V-Box leve, não tem disco, é através da Clode, Vodafone. Estão a ver aqui por trás, a Vodafone é através da Clode, não é através do disco, tenho que ser despeito, mas isto da Box 3ª não está a sair de faixa. Mas depois também tem isto da quarentena, também fiz isto da quarentena, espero que ainda devia produzir, pois os meus familiares estão produzidos, para corrigir bem, para correr tudo bem, e temos aqui, o fixo, mas este vídeo foi mais falado da Box Arris. Neste caso, aqui no meu quarto ainda não, ainda não, não, não tive, tive que o cuidado a sair no meio e meio, estou a sair para aqui um dia, para experimentar, deu, deu para desligar, da catecada de rede ligada ao outro, e deu perfeitamente. Isto é, isto é onde era vinha, e aqui, dizares aqui, aqui, dizares aqui, 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 isto, desculpa, isto é onde é que o fixo, onde é o fixo? Isto é onde é o fixo? só como é que era, como é que era o telefone, ou o que é que dá, o que é que não dá, para quem não sabe, está aqui, estão a ver, de fonte sem fios, aqui, o que é dele, o manual dele, são de ruína, o que são de ruína, tem que ter aqui, isto é a referência dele, a referência dele, o inem, o que é que é isto, tipo, tipo, o tramova, código dele, ó, estão aqui, vós, aqui as coisinhas, mas vem os fios, aqui o outro, papel, deve ser outra referência, aqui, aqui, vamos lá, vou deixar queixo amor, pois é assim, vou deixar queixo, é assim, aqui onde vinha a boca, chaves com o de capa, ela vinha de um lado, e vinha de outro, vinha assim, num lado, e vir assim, do outro, estão a ver, isto é, mulher vinha, vou dizer, devia ter que dizer com isto, outro cabo, como fixo, aqui, aqui, temos aqui, o seu respectivo, manual, arres, aqui, como estão a ver, dizer arres, aqui, receita de IPTV, IPTV, que é através de internet, sem fios, e esta dá para o wi-fi, o wi-fi é assim, e aqui as varinas, operando o disco de cabo, desculpa, como estou a colocar muito fone, estas varinas aqui, vão ver, estas varinas, um disco de cabo, aqui, e estão vindo a box, arres, está aqui, obrigado por mais um vídeo, e ainda vamos ver, qual é que a box, vamos instalar, 15 de abril de 2020, vamos instalar a terceira box, vai lá bem, vai tudo correr bem, vão resistar, vai tudo correr bem desta vez, e se for a ver box, que não vem por algum problema, sequer, já teve vários porredos, e já fizemos vários porredos, a box já está melhor do que estava, porque eu vejo no fórum, Zinho Ame, é um fórum muito bom, Z-dobro-A-M-E, é um fórum que eu conselho a seguirem, que eu adoro, está aqui umas coisas a rir, estão a ver, para ficar de coração, obrigado a todos por mais um vídeo, e vamos ver se o coronavírus, força para todos, fiquem em casa o mais tempo possível, saem só para trabalhar, saem de vez em quando da rua, em frente à casa, mas depois vão para casa, não saem, saem só para trabalhar, para ir aos supermercados, mas nos supermercados, está em menos tempo possível, bem para vocês, e bem para nós cobradores, que estamos nos supermercados, eu falo para mim, estamos no entorno de sapateia, sou o Bruno Ferreira, sou operador de armazém e de reposição, obrigado a todos por mais um vídeo, não vejo que não me dava fonte, normalmente a gente fala o que gosta, gosto da tecnologia, gosto nem da fia vodca, da vodfonte, tenho que apertar a fia vodca, com alguma coisa, com alguma coisa, e faço vídeos assim, para entender, alguns ficam bem, outros não ficam tão bem, e peço desculpa para alguma coisa, tudo bom para todos, que Deus os abençoe, e que sejam sempre felizes, obrigado, e viva a minha terceira voz, que vai estar tudo bem, obrigado, Deus os abençoe.